Box 46, Piraí 1802, Euginete Júlio Danielski. Euginete Júlio Neto Danielski. Autorizado a partida. Aplausos. 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 Não prejudicado. Troca de lado. Autorizado. E agora corre o box 46, Júlio Danielski com o Piraí 1802, que é o box 46, e o 49 é Ricardo Silva com o bolicheiro do LB. Eles que são o primeiro e o segundo colocado nesse momento na categoria aspirante masculina. Boa velocidade, o calo gateado um pouco melhor. Ao meu ver, trabalhou com a boca fechada, o tostado reage um pouco mais. Vamos ver qual a... Houve uma pequena diferença em função da reação apresentada pelo tostado. Autorizado, Júlio Danielski. Aproveitando para parabenizar, já que o Frederico Araújo apareceu na tela antes da outra corrida, arrumando os fardos, parabenizar esses nossos colegas, Frederico Araújo e Luciano Correia Passos, que estão na supervisão técnica desse evento, conduzindo de forma exemplar, digamos, essa final do Freio Jovem, que ocorre simultaneamente. E estão trabalhando desde ontem nessas finais. Frederico que esteve nessa cabine aqui durante a morfologia, fez um excelente trabalho. E agora continua aí na organização das provas. Tu também, hein, tenente? Eu estava lá. Nossa, vamos lá. É, mas hoje estava lá. Vocês também, né? O Felipe fazendo... Agora temos já o líder em pista, o Júlio Danielski, com o Piraí 1802. O Felipe fez a melhor média na Mangueira, na primeira fase. O Felipe fez a melhor média na Mangueira, na primeira fase. E as notas. Deixou que misturasse os novilhos algumas vezes. E o cavalo dele mostrou algumas reações. Por isso os 35% de aproveitamento. Agora então, vai para a fechada. Duas fechadas, uma para cada lado. Vamos ver se vai ser considerada pelos jurados. Essa, não. Agora sim. As notas, vai fechar para o outro lado. Está mesmo. Vou ver se... Não é azul. É azul. Lembrando que nessa prova O Nuvilho não pode ser peixado parado Então tem que estar em movimento Isso Estava aguardando O Júlio Para o melhor momento de Concluir a sua peixada Júlio Danielski com Piraí 18-0-2 E está em segundo Na parcial Boa parada Boa formação do posterior Postura correta Também bastante qualidade no seu giro Vamos ver se sustenta Até o final Esse mesmo ritmo E essa qualidade na prova No esbarro por enquanto Está mantendo Uma boa atropelada Dificultou um pouco mais Essa parada Fez em dois tempos Não teve a mesma qualidade na colocação Nos posteriores E nos dois Esbarros anteriores Aproveitamos para dar a classificação Da categoria juvenil masculina O vencedor é Rian Valadão Com La Castejana Faca Buena Em segundo Pedro Bastos Com Ben Lindá Saz do Pai Terceiro Rian Valadão Ele também com Maestro da Vila Rainha Em quarto Caetano Quadros Com Hijo del Grego Da Cabanha Santa Fé Em quinto Mais um animal do Rian Cinchador Samaritana E em sexto Natan Valadão Com ópera 61 Da Recalada Na aspirante feminina Priscila Machado Com Almirante Sobradinho Da Ponta Alegre É a vencedora Depois Eduarda Marques Da Altesi Com RZ Talanteiro Da Carapuça A terceira É Amanda Quadros Com RZ Triguenho Da Carapuça A quarta Eduarda Marques Da Altesi Mais uma vez Com Basco Otelo A quinta É Natália Oliveira Com a Majorca Do Pontal E a sexta É Lidiane De Cândida Com Campana Tropigeira